Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Também temos aqui o Felipe, acho que já voltou do banheiro que ele foi fazer cocô. Estamos aqui no meu Lucas. E também temos o Guto aqui. Caralho, o cara começou a pringir. Fala aí galera, beleza? Eu já me fudim, eu me feio pro gato. A gente colocou Coisa Fantasma, né? É, eu coloquei fantasma porque o Coisa estava louco. Vai, vai, pega. Isso. Tenta acertar o carro, acerta o carro. Não, não vai acertar o carro. Não vai acertar o carro, então já volta aqui já. Vambora, menino, vambora, menino. Isso, acelera. Como que eu peguei o checkpoint, cara? Só que fudeu, hein, velho. Ah, não, caí no lugar só. Estou em seconds, seconds aqui. Nossa, onde eu caí, velho? Pariu, velho. Comecei no gato. Ixi, tem um cara no ar ali que tá dizendo que eu estaria em terceiro, velho. Será que na operação não que tá bugado aí? Bora, erra aí, cara, porra. Ô, vai secar tua avó, carai. Vai se fuder, porra. Caralho, o cara tá fazendo macumba ali pra mim, mano. Macumba pra mim, mano. Macumba pra mim. Jogando praga. Hashtag dato erra, mano. É, hashtag dato não errou. Porque eu vou ganhar essa corrida, cara. Toca. Eu juro, eu juro. Os ganhos vão te passar, porque eles vão te passar. Puta, eu bati, mano. Caralho. Não acredito. Não acredito, velho. Só que bateram também, porque ficaram lá pra trás. A macumba da nega é boa. Vai, vai, acelera. Acelera, acelera. Começou a chover. Controla, sabão. Tô com sabão do Adder, velho. Isso, 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 tio data. Acelera, acelera essa bagaça aí. Vamos lá que os caras estão ali todos na bota. Opa. Tem aqui. As vezes esse sabão do Adder resolve pra fazer uns drifts, velho. É, é bom, mas eu joguei muito de Adder, velho. Só que é muito difícil, velho. Puta, meada, bate. Não, só joguei de Adder pra te comer. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que eu estou em primeiro aqui. O link da corrida vai estar na descrição, caso você quiser jogar essa corrida com seus amigos. Ela tem aquele ride ali muito louco. E fora isso ela tem uns drifts bem legais, tipo umas curvas bem curvânicas ali pra você. E tal diabo. Pra você fazer uns babelos ali muito loucos. Ih, moleque, eu falei que ia ser primeiro. Chupa. Chupa, Abrando, Felipe, Guto e Lucia. Vai mamando esse cacete. Ai, que delícia, cara. Ganhei. Não é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like favorito pra ajudar na palhação e na divulgação. Caso você não é inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de adicionar porque você não pode perder. Chupa, Abrando, cheguei na frente do seu. Também as pages de GTA com a voz parte. Queria mais uma vez agradecer a todos aí. Valeu, Brandon. É nóis. Guto. É nóis. Philips. É tos. Luquinhas. É nóis. Então é isso. Dejame, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Valeu, até um abraço. Um beijo, né? Se as suas bundas gostam. Todas e gordas. E... Fui!